Música Muito bem, já de volta com o nosso Gazeta Alerta, o meu abraço, meu abraço ao cabecinha de cupoço, ao Rutenberg Crispim, grande jornalista, grande caráter, grande pai de família, gosto do Rutenberg. Um abraço para você, o Rutenberg, a família toda, tem menino que não acaba mais, os cabecinhos de cupoço, um abraço para todo mundo aí, tá legal? Boa tarde ao João Batista, João Batista, tanto assiste a gente aqui em Rio Branco, quando ele está aqui, como também assiste quando está lá em Rodrigues Alves. Um abraço, JB, um abraço. Olha, daqui a pouco, logo após o Gazeta Alerta, tem Gazeta Entrevista. Vamos, ao vivo com Itaã Ruda, saber dele os destaques do programa de hoje. Boa tarde, Itaã. Boa tarde, Edivaldo. Boa tarde, amigos do Gazeta Alerta. No primeiro bloco do Gazeta Entrevista de hoje, eu converso com o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Luiz Tchê. Ontem foi um dia importante, Edivaldo, porque, como você já deve ter noticiado aí, o governador em exercício, o Erlis Rocha, levou o projeto da segunda reforma administrativa e também o projeto da lei de diretrizes orçamentárias, que de forma inédita chega ao parlamento agora, em maio. Isso, eu confesso que nunca tinha visto. Vamos saber do líder do governo, Luiz Tchê, também. Eu considero uma denúncia, Edivaldo, que foi feita pelos deputados Roberto Duarte e Wagner Calegário, a respeito de um dinheiro que o governo do Estado tem disponível, mas teima em não colocar para circular no mercado regional. Eu vou tentar entender com o deputado Luiz Tchê qual é o argumento que o governo tem para não reaquecer a nossa economia, tendo a possibilidade para isso. O deputado Luiz Tchê certamente vai falar sobre esse assunto. No segundo bloco, eu converso com o presidente da Confederação das Associações Comerciais, Jorge Pinheiro, o empresário Jorge Pinheiro. Ele vem falar, entre outros assuntos, sobre a necessidade de uma reforma tributária. O Jorge Pinheiro conversa com empresários de todo o país, Edivaldo. Então, ele, como poucos, sabe que essa reforma tributária não sai porque estados grandes e ricos não querem. Mas vamos ver quais são os detalhes que ele vem trazer para nós a respeito desse assunto. E no terceiro bloco, Edivaldo, eu converso com uma rapaziada bem bacana que hoje o Ziriguidum vai rolar aqui no Gazeta Entrevista com a Dida Oliveira, com o Neizão do Cavaco e o Delay. O pessoal do Terreirão do Samba vai promover um grande encontro aqui em Rio Branco. E eu quero saber dia, hora e lugar, porque eu tenho certeza, inclusive os seus telespectadores também vão querer saber para poder chacoalhar um pouco, né, Edivaldo, que está precisando. Muita notícia ruim, tem que dar uma esparecida. Eu aguardo vocês logo após o Gazeta Alerta. Muito bem, muito obrigado, Itão. Itão anunciando aí os entrevistados de hoje, o Gazeta Entrevista. O Gazeta Entrevista é grudado, grudado do Gazeta Alerta. Daqui a pouco. Daqui a pouco o Gazeta Entrevista vai ao ar. Moradores e comerciantes da capital reclamam de obras para conter o desbarrancamento no Calçadão, ali às margens do Rio Acre, próximo à ponte de concreto, a ponte Sebastião Dantas. Segundo eles, os homens não trabalham todo dia e a obra está demorando para ser concluída. Repórter Aline Rocha, foi no ar. Edivaldo Souza, nós estamos aqui no Calçadão, muito movimentado, com várias lojas e que fica bem à beira do Rio Acre, bem próximo à ponte de concreto. Algumas semanas atrás, nós estivemos aqui mostrando a situação, porque havia somente uma passarela de madeira e ela já estava muito danificada e indo embora devido ao desbarrancamento aqui dessa região. Nós registramos essa denúncia, essa reclamação. Em seguida, funcionários da Prefeitura estiveram aqui trabalhando para tentar reverter essa situação. Mas a gente recebeu algumas mensagens através de aplicativos de mensagens da TV Gazeta, falando sobre algumas reclamações dessas obras. Agora a gente encontrou o seu Francisco, que é um morador. Ele tem uma residência aqui nesse Calçadão desde 1981, segundo o que ele relatou. E ele vai nos dizer os transtornos dessa obra. Vocês acreditam que ela não está sendo feita da melhor maneira possível? É isso? Eu acredito que falta muita coisa para ser feita ainda. Por exemplo, eles fizeram o assaltamento, o aterro, mas não fizeram uma varanda. O correto era fazer uma proteção de cimento. Tipo, vamos dizer, tipo aquilo ali, tipo aquele muro ali. Feita uma barragemzinha ali, agora o Jean Carlos vai mostrar nas nossas imagens. Isso é uma barragem. Então, se fizesse uma barragem fora, fora e nivelasse essa rua, porque olha aí, olha só o desmanteio. Quando chove, isso aqui derrete tudo. Está entendendo? Não derreteu ainda, porque não está chovendo. Mas se chover, vai derreter tudo isso aqui. Está entendendo? Seu Francisco, o senhor que está aqui todos os dias, os homens estão vindo trabalhar todos os dias? Como é que está o andamento? Nada. Eles fizeram esse serviço, foram embora e acabou. Ah, então eles só vieram poucos dias? Poucos dias não vieram mais. Deixaram a rua toda desnivelada. Está entendendo? Olha o nível dessa rua aqui, porque o correto era igualar com isso aí, deixar tudo na mesma altura. E jogaram também esse piche, essas pedrinhas? É, jogaram esse piche. Ficou bom, porque quando chove, escorre logo a água. Mas aí vai derretendo. O barranco vai derretendo, porque não tem a proteção para segurar. E aqui tem uma grande passagem de pessoas devido à grande movimentação de comércios e também da acesso a escolas, da acesso ao primeiro, ao segundo distrito da cidade. O que vocês mais desejam nesse momento, seu Francisco? O que eu desejo é que eles terminem esse serviço. Só isso. Antes de acontecer alguma situação de risco ou acidente. Porque é o seguinte, se eles não terminarem esse serviço, aí não adianta nada. Quer dizer, é jogar dinheiro pelo ralo, porque aí é fazendo e desmanchando, fazendo e desmanchando. Porque só vai durar alguma coisa no verão. Quando chegar o inverno, derrete tudo isso aqui. Com imagens de Jean Carlos, Aline Rocha para o Gazeta Alerta. A hora certa na tela é 1 e 5. Mas se fizerem um plantio de graminha ali, dá uma segurada. Durante o período da chupa, se fizerem um plantio de graminha, não é? Dá uma segurada aí. Não vai desbarrancar do jeito que desbarrancou. Mas para isso o serviço tem que ser feito, tem que ser concluído. Tem que ser concluído. Uma hora e cinco minutos, você vendo as imagens, o Acre já está lá embaixo, o nível das águas lá embaixo. Volta para cá, volta para cá. A data para o retorno das aulas no IFAC em Cruzeiro do Sul ainda é incerta. Um atraso nas obras e reconstrução do prédio atingido por um incêndio mudou o cronograma. Como nos conta a repórter Diana Maia. Põe no ar. Mesmo com o atraso no decorrer das aulas, a instituição garante que o calendário acadêmico está sendo readequado para não causar prejuízos ao ano letivo dos estudantes. Por enquanto, a administração do IFAC, que ficou completamente destruído pelo fogo, está sendo montada em outro bloco para que recomecem as aulas sem tantos contratempos. Nós fizemos todas as medidas de segurança que nós podíamos ter, que porventura fosse ser dúvida ou questionamento de parte de pais e alunos. Essa semana nós iniciamos a mudança na sexta-feira passada, essa semana nós continuamos a mudança hoje, amanhã, até quarta-feira terminamos o administrativo. Vai ser totalmente alocado, terminamos a mudança do administrativo. Faltam somente alguns ajustes mais para o recebimento desse material no novo bloco. E quinta ou sexta-feira nós vamos fazer uma reunião interna já para decidir o retorno das aulas o mais rápido possível. A perícia técnica ainda investiga o que pode ter ocasionado o incêndio. O Corpo de Bombeiros Local acredita que as chamas podem ter sido provocadas devido ao curto circuito na parte elétrica do prédio. Recentemente, a instituição recebeu da Secretaria Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, CETEC, do Ministério da Educação, a garantia de recursos necessários para a reconstrução do bloco administrativo do campus de Cruzeiro do Sul. Na própria semana do acidente, a professora Rosana, nossa reitora, foi contactada pelo secretário da CETEC, que é um órgão do MEC, já dizendo que teria disponibilidade de valores para nós. Então, entre 4 e 5 milhões de reais será disponibilizado para o Instituto Federal recompor tudo o que foi perdido, tanto a parte de estrutura, a parte do prédio propriamente, como também a parte imaterial. Então, esses valores, em tese, já estão ali disponibilizados, será em breve disponibilizado para nós, para que nós iniciemos nossas obras. Música 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 Legenda Adriana Zanotto